Quando as pessoas me veem pregando para multidões, milhares e milhares de seguidores, em cada cantinho desse mundo, elas pensam que eu simplesmente nasci com um dom. Simplesmente nasci para pregar. Será? Talvez sim, talvez não. As pessoas não fazem ideia da minha história. Eu sou o filho caçula de três lá em casa. A minha irmã mais velha, a Mônica, sempre com méritos acadêmicos, a mais inteligente de casa, notas estratosféricas, todo mundo sempre elogiando tudo o que ela fazia com perfeição. O meu irmão do meio, também mais velho, Reinaldo, sempre profundo, estudioso, leitor, hoje é advogado e procurador federal. E eu? Eu era um menino que todos os anos só conseguia passar com recuperação. Na verdade, eu até repeti a quinta série do Ensino Fundamental. As pessoas olhavam para mim e olhavam todas as minhas notas e não tinha parecer nem formosura. Sabe, eu não gostava de ler, causava arrepios na minha mãe, porque a cada diálogo era três, quatro, cinco erros da língua portuguesa. E eu só queria jogar bola, só queria brincar, assistir tela quente, assistir um filme na segunda-feira à noite. Era o que eu queria fazer. Todos os trabalhos da escola, eu nunca sabia que tinha que entregar. As tarefas de casa também não fazia. Cada prova era uma surpresa, eu não sabia nem do que se tratava a prova. E assim eu fui levando a minha vida sem muito sentido, querendo apenas, sonhando em um dia ser um jogador de futebol. Mas lá no fundo, eu sabia que eu não tinha talento para isso. Eu me lembro quando eu era pequeno, eu fui estudar no mesmo colégio dos meus irmãos. Passou algumas semanas e a saudosa diretora Mailene Moroz chamou os meus irmãos e a mim e disse Olha, os seus irmãos são incríveis, são maravilhosos e a gente espera a mesma coisa de você. Mas não era isso que ela estava vendo, nem eu. Sabe, eu não sei por que razão, em algum momento, essa história mudou. Porque chegou até em minhas mãos uma fita cassete. Sabe aquelas fitas antigas, só para ouvir? E ali dentro havia uma pregação do pastor Alejandro Bullion. E à medida que eu ia ouvindo aquilo, algumas coisas foram acontecendo dentro de mim. O meu coração se enchia de alegria, de entusiasmo e também de paz. E eu ouvi uma vez e resolvi ouvir a segunda, a terceira, a quarta, a quinta vez. E sabe o que as pessoas me falavam? O pastor Alejandro Bullion é usado por Deus. E eu ficava pensando, um peruano é usado por Deus para falar aqui para nós brasileiros? Por que Deus não usa alguém que nasceu aqui? Como que funciona isso, Deus usar alguém? Será que existe um poder sobrenatural? A gente pede isso para Deus? É Deus quem escolhe? E a minha cabeça borbulhava um monte de perguntas. E sabe, no meu coração, só de pensar em falar em público, já me causava arrepios. Eu não tinha nem conteúdo, nem eloquência, não tinha menor ideia e nem sabia ser aquilo que Deus queria para a minha vida. Sabe, amigos, eu vou dizer uma coisa para você. Talvez você nunca tenha feito um sermão, nunca tenha pregado numa igreja, num pequeno grupo. Talvez você tenha até medo de testemunhar. Quando falam para você falar em público, dá até um frio na sua barriga. Sabe, eu vou te dizer uma coisa. Moisés, Moisés, quando foi chamado por Deus, ele disse, Senhor, chame outra pessoa, porque eu não sei falar. Jeremias, a mesma coisa, Senhor, eu não sei falar, sou uma criança, imaturo, por favor, não dá. E Deus disse, não diga que você não sabe falar. Tudo que eu te disser para falar, você vai dizer. Sabe, eu vou dizer uma coisa para você. Talvez eu seja um dos improváveis. Quando eu fazia o curso de teologia, as minhas notas não eram nem de perto as melhores. Eu não tinha a inteligência que os meus colegas tinham. Eu não tinha a capacidade que eles tinham. Eu tinha apenas a vontade de servir. E se você nunca pensou em pregar, jamais pregou, eu quero te dizer que Deus capacita todos aqueles a quem Ele chama. E da mesma maneira que aquela fita cassete foi uma semente que Deus plantou no meu coração para que eu me tornasse um pregador. Talvez esse vídeo cumpra o mesmo propósito. Talvez esteja sendo colocado agora no seu coração essa semente para que você seja um grande pregador, uma grande pregadora. Não importa a sua idade. Não importa se você é adolescente, jovem, tem mais de 60 anos, homem ou mulher. Deus está procurando homens e mulheres que tenham a coragem de confiar nele e não na sua capacidade, não na sua eloquência, não no seu conhecimento. Quando Deus chama, Deus capacita. Deus abona você.